Acompanhe agora as emoções do capítulo 105 de Poliana Moça, nesta sexta-feira, dia 12 de agosto. Celeste conversa com Tânia sobre sua ambição em busca da mãe e recebe uma resposta surpreendente. Poliana encontra Eric no clube. O jovem fala para Poliana ter mais atitude sobre sua liberdade com o pai e discursa também sobre sua falta de vontade de ir à escola. Poliana descobre o resultado final da fertilização dos tios. Gleice dá sua decisão final para Henrique sobre a festa de casamento. Poliana tenta falar com o pai sobre Eric, mas o pai está ocupado. Poliana pede a João não contar para ninguém que ela estava com Eric no clube. João fica incomodado por Poliana mentir e afirma que o Eric não presta.